A CUPIDO 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 Break it down, break it down, break it down, break it down Break it down, break it down, break it down, break it down, break it down And we play our favorite songs and we scream And all night long we're like, ooh, ooh, ooh And we just me and my girls And we dance like a world quiet Till we crank up the food for the night Ooh, 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 ooh And we just me and my girls Obrigada! E ela chama a atenção na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem uma rádio chata, pode de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma gracinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, o que não falta é a YouTube E dentro do seu mundo, se desfantasiando E tudo que ela faz, geral, tá compartilhando E ela é simplesmente um anjo na internet Caiu na rede, é feche com ela, ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é poderosa, tá de batom rosa Todo mundo suspira, ela é toda pomposa No Twitter, ela rata, na pé sensação E seus comentários estão cheios de coração Caiu na rede, ela domina os likes e as curtidas Na rede social, ela é muito bem vista Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caiu na rede, é feche com ela, ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela chama atenção, na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem uma rádio chata, pose de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma grazinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, o que falta é assunto Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando E tudo que ela faz, geral, tá compartilhando Ela é simplesmente um anjo na internet Caiu na rede, é feche com ela, ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é poderosa, tá de batom rosa Todo mundo suspira, ela é toda fofosa No Twitter, ela não é sensação E seus comentários estão cheios de coração Pétala Oi, mamão Raul Oi, mamão Raul Você sempre brincalhona, alegre, né Pétala? Oi, pátala Quantos anos tem a Pétala? Agora eu fiz nove Diz-se nove? Nove! Ah, nove! E a tua irmãzinha? A minha irmãzinha, ela tá ali Cadê? Chama ela aqui Ali, ó, sentadinha Vem cá, vem, Flórinha Vem, Flórinha Vem, Flórinha Vem, Flórinha Dá um oi, Flórinha, pro meu avô Raul Como vai? Tá bem? Você tá bem? Tô Como é o teu nome? Flora Você é a Flora? É Aquela que precisa regar todo dia pra ficar Flora, uma flor bonita Quantos anos você tem que você falou? Quatro Quatro anos, né? Tá estudando? Não Por que não? Ela tá na escola Ela não tá? Tá Você não tá na escolinha? Você tá na escola? Sim E por que que falou que não tá estudando? Porque eu tô no pré Você tá no pré? Vira presente, Foca Você sabe quem é que tá no pré? Eu Não É o sapato, a sandália, tá tudo no pré Vovô Raul Oi Ela tem um presente pra dar com o senhor Não Você não vai dar ela pra mim? Não, é outro presente Ah, não é ela? Tatá, Tatá, vem Tatá Cadê o Tatá? Eu fiz pra vo... Minha mãe mandou fazer pro senhor Hein? Vai mostrando, Tatá Vamos aplaudir o Tatá, né? Tira aí, Tatá Olha aí Olha o que ela fez Olha que capricho Olha que capricho, ó Pétala Raul Gil Obrigado, viu? De nada Aqui, ó É tudo a pé É pro senhor lembrar de mim, vovô Raul Hein? É pro senhor lembrar de mim Ah, lembro de você sempre Tá, briga Pera aí, vira pra você Vovô Raul Pera aí, pera Ela quer falar Tá, fala, Flora Um dia eu vou cantar aqui Quem? Um dia ela vai cantar aqui Ela quer cantar aqui, a Flora Ela quer cantar aqui um dia Você vai vir cantar? O que você vai cantar? Tipo um pata Ô, louco Tá chiquitita Agora vai lá com a tua mãe Vovô Raul Que a pétala... Vai cantar o que, pétala? Hoje eu vou cantar Chai Mirou Da Vanessa Camargo Você conhece a Vanessa? Não, ainda não Pessoalmente não Vovô Raul Mas ela é bonita, hein? É Vovô Raul, eu tenho uma coisa pra falar pra plateia Então fala Gente, eu quero que todos vocês vão lá no meu Instagram Que é arrobaoficialpétala Porque vai ter um sorteio de macaneca Igual essa daqui que eu dei pro Vovô Raul Eu pensei que era uma casa Bom, você nunca viu a... Não E gente, eu também quero que vocês vão lá no meu canal Que é canal da pétala E o meu Instagram é arrobaoficialpétala O meu canal vai lançar um clipe Maria e o Anjo Vai ser super legal Sabe o que eu gosto de você? É que você fala pouco Pouco? Eu falo até demais Eu não consigo ficar sem falar um minuto, gente Ai, Jesus Você vai cantar o que que você falou? Eu vou cantar a música da Vanessa Camargo Você conhece a Vanessa Camargo? Não, pessoalmente não Sabe quem ela é? Sei Quem é? É a Vanessa Camargo Sei, mas quem que ela é? Ela é cantora É filha de quem? É filha do... Zezé de Camargo Hein? Zezé de Camargo Ah, você sabe então Lembrei Tá bom, manda um abraço pra ela Cadê ela? Onde é que tá a Vanessa? Manda um abraço pra ela Tá, vamos lá Vanessa, eu gosto muito de você Um beijo Música maestro 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal